O que é que eu vou fazer hoje? O que é que a gente vai fazer hoje? Uma vingança. O Casio também tá ali. O Veno agora tá lá com a Duda, que é a namorada dele. Pronto, vamos recular o Veno em silver tape e vamos derter pra piscina. Pessoal, já sabem, deixa o vosso like. 100 mil likes aí. 100 mil likes. Esta é a minha vingança. E do Casio também. Isso aqui é risco de morte, mano. Pessoal, nós já provamos mineirinhos, já provamos pipoca, já provamos polvilho e hoje temos outra coisa pra provar que se chama Fanta Guaraná. Fanta Guaraná! Fanta Guaraná! Não tem Fanta Guaraná? Peraí, Guaraná não é uma vida já. Guaraná no Brasil, exato. Não é publicidade da Fanta não, galera. Fiquem tranquilos. Não, não é publicidade da Fanta. É só pro pessoal aqui de Portugal provar mesmo. É uma Fanta, mano. Com gosto de Guaraná. Eu, por acaso, não provei também. Ainda não provei. Eu comprei a latinha e trouxe pra Portugal. Tá ali na geladeira, já. Tá fresquinho. Nesse calor vai saber bem. Eu vou ver se o pessoal já provou. Vamos, vamos, vamos. A gente vai perguntar a eles se alguém já provou Fanta Guaraná que eu acho que é muito diferente, pelo menos. E ia dizer que estão fazendo grande preparação aqui na cozinha. Estão fazendo uma preparação. Afinal, não tem ninguém. Só estamos nós, vamos ver a Fanta. Só estamos nós. Mas eu vou mostrar pra galera já que nós temos aqui Fanta Guaraná, mano. Chegou a ver a latinha dela, Casi? Não. Olha isso, Casi. É bem fixe, mano. Tipo, lembra muito a latinha de Guaraná. Não, é cena, ia, por causa de ser verde e tal, ia, isso é verdade. A gente tá vendo, tipo, Fanta e a fruta do Guaraná. Que o Guaraná é uma fruta do Amazonas, tá ligado? Ia, é, é, é. Tá aqui a dizer 100% Guaraná do Amazonas. Ei, ia. Temos que chamar o pessoal todo pra provar. Eu acho que o pessoal tá aqui fora, galera. Vamos começar a chamar. Piii! Ô, Piii! Ô, Piii, temos aqui Fanta Guaraná, mano. Pra gente experimentar. Já provou Fanta Guaraná? Eu não, meu, mas eu vi que o Casi com isto aqui na mão já lhe pediu um bocadinho. Ei, parece ser bem gostoso, mano. Mas será que sabe bem? Eu não sei. Imagina se fosse gosto de Fanta, Fanta mais tradicional, Fanta laranja, mano. Com gosto de Guaraná. É que eu vou ser sincero, eu não gosto de Fanta. A única Fanta que eu gosto é da Naná, gente, então, não sei. Eu gosto de Fanta Uva, mano. Mas a latinha... Ai, ó, Fanta Uva, tínhamos esquecido que isso era da Fanta, verdade. Não, essa é a minha favorita. Fanta Uva, exato, mano. Fanta Uva é vida. Já abriu! Piii! Eu tô com muito falta. Piii já tá abriu de vez. Piii! Vai cheirar o gás todo. Eu não posso ver. Nós provamos e depois eles precisam. Tá bom, vamos provar, vamos provar. Tem cheiro? O que é que cheira? A Guaraná, né, óbvio. O Guaraná? O Guaraná? O Guaraná da Antártida. Só o Guaraná? Prova só! Ó, já chega? Adão. Espera, não digas? É bom, ainda é bom. É bom, tá. É bom? É bom? É muito bom, puta. É muito bom, puta. Ele é muito bom. Ó, filha da mãe! Eu ainda não provei. Puta, é muito bom. Olha só o aftertaste, mano. Mas a rua tá a morrer. É muito bom, puta. Por acaso é boa. É muito boa. Mas sabe bem diferente. É muito doce. É muito mais doce que as outras Guaraná que há no Brasil mesmo. É muito mais doce. Olha aí, prova, prova. Eu vou provar, eu vou provar, galera. Não tem muito gás, mano. Não tem muito gás? Ya. Nossa, é bem docinho, mano. É muito mais doce. Bem docinho. Bem docinho. É melhor levar o resto do pessoal porque senão a gente vai ver. Não vai sobrar, né? Filha da mãe. Dá isso. Dá isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi. Olha aqui. Ei, agora eu não provei ainda, cara. Já vai para o Antártico. É um novo novo, mano. Deixa eu provar, meu. Deixa eu provar. Vai dizer que quase não sobrou para o Manalto. E aí, gato. Não é mais doce? Que é normal? Melhor que o Antártica. É melhor? Muito doce. Caralho. 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 É bem docinho, mano. Meu, muito doce. Eu, por acaso, gosto dos dois. Eu, por acaso, gosto dos dois. Como são bem diferentes um do outro, eu gosto dos dois. É que, tipo assim... Tu curte que seja mais doce, né? É que, meu, o Antártica é tão clássico, né? Que eu já não gosto mais tanto, assim. É muito... É o clichê do Guaraná, tá ligado? Falta o Mala Cueca. Falta o Mala Cueca. Vamos buscar o Mala Cueca. Vamos em cima, vamos procurar a Mala Cueca. A Mala Cueca! Acho que a Mala Cueca está aqui, não pode. Será que é aqui? Mala Cueca! Eita como? Eiii... Eu vou ficar muito fora. Eu também não posso entrar. Eu vou ficar muito fora. Mano, já provou o Fanta Guaraná? Não, é o quê? Ai, feio! Eu adoro! Fanta Guaraná! Fanta Guaraná! Tipo, mistura os dois logo. Podes a ver? Vai ver tudo. Se gostar. É um... Parece doce, né? Parece pastilha elástica. Que pastilha, mano! É porque é muito doce. Agora é só tudo assim. Mas qual é que vantais tomar, mano? Posso beber o resto? Olha, não é isso? Senta aí que isso não é aqui em Portugal, meu. Iiii... É dizer que só trouxe uma latinha. Mentira que só trouxe tudo. Pessoal... Não sei se vocês se lembram... Não, vocês se lembram sim, com certeza, meu. Isto aqui que está na minha cabeça. Isto aqui não pode ficar assim, pessoal. E porquê? Porque lixaram o meu cabelo todo, meu. E o que é que eu vou fazer hoje? O que é que a gente vai fazer hoje? Uma vingança. Olha, eu estou só com o PIVI, viu? Não estou me enganando de nada. O Venom nunca me fez nada. O Casio também está ali. E o Casio também já... Casio, anda aí, anda aí. Espera, anda aí, cara. O Venom agora está no telefone lá com a Duda, que é a namorada dele, pronto. E o que é que a gente vai fazer? Basicamente vamos arrolar o Venom em silver tape e vamos ater para a piscina. Isto tudo porquê? Por causa do cabelo e por causa das roupas que ele também estragou do Casio. Não pode ficar assim, não pode. Eu não estou me enganando de nada. Eu estou só ajudando. Não. Estás aqui a combinar, estás a... Mas é que já houve trollagens que nós ainda não nos vingamos. Então agora vai ser o momento. Não, não. Tem que ser. Pessoal, já sabem, deixem vosso like. 100 mil likes aí. 100 mil likes. Esta é a minha vingança. E do Casio também. Alguém vai por trás. Pega ele. Vamos a ver? Não, não, não. Fica a falar. Porque ele está na cadeira, estás a ver? Fiquem a falar com ele ou alguma coisa assim. E depois, tipo assim, que dera para prender as mãos, prendemos as mãos. Estás a ver? Não, mas as mãos o quê? Se ele está sentado. Se ele está sentado. Se ele está sentado. A gente amarrou com a já cadeira mesmo. Olha ali o Venom. Olha ali a nossa presa. Que a gente vai detonar ele. A gente vai detonar ele. Detonar ele. Mas atenção pessoal. Eu não estou mais vingado de ninguém. Wtf. Não, eu estava a pensar aí. Já que ele está sentado. Cada um pega uma, meu. E vamos envoltar ele. Toma aí. Ou então a gente começa como brincadeira. Tipo, eee, e aí depois ele... Não vou mentirar daqui. Não. Mas a gente tenta prender o lá para a cadeira. Parou. Parou. Olha a brincadeira. É 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 brincadeira. Agora já é tarde para ele mesmo. Duda, é assim. A gente está aqui a fazer uma brincadeira só com o Venom, ok? Mano, não se preocupe. Vai, liga-te mais tarde, ok? Vai, tchau. Com licença Venom. Vamos, violence. O que que é isso? É brincadeira só. Olha, do meu trilobo não querratório. É. Ele aí também tem ale. Ele aí também também. Amor. Vai por que? Sério. A rétrio, na o bodemiro. Mano, eu não estou... Não, não sabe de aí. Tipo... Mano, Tipo, eu também as que arrezava. Erei que tava com o reminds. O shame. Essa aqui é a Múmia Silver Tribe, Nova Spin do Mãe, Beno. Eu sei que começou como uma brincadeira, Beno, mas... Tipo, eu tava batendo com tudo, mano. Você tá meio que lixado agora, cara. Mas por que fizeram isso? Completamente lixado, Beno. Tá fazendo isso aqui, Beno. Tá fazendo isso aqui. Não foi eu que pintei. Quem pintou foi esse gato que tá aqui enrolando. E o gato que tá por trás da câmera. Foram eles que pintaram, não fui eu? Aí me contaram o meu contrário. Tá fazendo as roupas do Kazi. A roupa do Kazi? A joga na piscina? Sim. Tá fazendo isso aqui. Não, eu não tô me vingando de nada. Tá fazendo com frio. Vai dizer que isso aqui é a trollagem pra pagar. Pessoal, o que vocês acham? É uma trollagem? Não é? É uma brincadeira? Não sei. Só vamos saber, só vamos saber quando veram eu fui pra piscina com... Não, não sou eu, não. Vai, 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 vai. Não, mano. Tá fazendo assim. Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso aqui é risco de morte, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Essa aqui é baga mesmo. Beijão, sol, meu. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu tô parecendo a data. Fala ai, galera. Velozes aqui no Menor Alexei. Ai, caralho. Não vou sentar, ui. Pau. E é assim que faz Thames, pessoal. É assim que faz Thames. Meu, grande medo. Eu pensei, tipo, ninguém ia pular pra me levantar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é que tá se sentindo? Velho, eu fiquei desesperado na hora que eu caí. Tipo, eu achei... Eles não vão pular. O Cássio pulou. Obrigado, mano. Caralho, tipo... Eu nunca ia conseguir sair da cadeira, mano. Eu não tô me vingando de nada, viu, meu. Não sei, gato. Obrigado, gato. O próximo escalar vai ser o Ronaldo. Vigam aí, pessoal. O Cássio pulou pra ter pulado na piscina. Trollaste, mas me ajudou ao mesmo tempo, mano. É que tá... Não, eu tô a ajudar só a cadeira, mano. Que a cadeira... A cadeira vai se estragar. Mano... De tênis. Quebrou a cadeira? Não, não, não. Pessoal, essa trollagem vai pro canal do Venom, porque é o Venom que tá a ser trollado. E todas as trollagens que eu fiz, mesmo agressivas. E eu ainda tô com o Camelo Azul. Com 15 ou 20 lavagens, ela sai. Esse rapá também sai. E a cena é que eu já lavei 20 vezes. Isto aqui não sai, Venom. Isto aqui não sai. Isto aqui não sai. Tá roxinho. Mas ficou fixe na hora. Ficou muito fixe, mano. E agora já atira na minha piscina e enrola com o Civert. Ficou assim... Maldito, mano. Olha o João Bobo. Mas o bom é que a água tá bem fixe, mano. É. Tá bem fixe. Pessoal, obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Uau, comenta e trollagem pra fazer o Ronaldo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.